Queremos agradecer a presença de todos vocês que nos assistem neste momento de reflexão e hoje iremos meditar um pouco mais sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 ao 40. Jesus replicou Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação Hoje, Jesus nos convida a crer em Deus, a crer em sua presença em nosso meio. Ele nos diz que veio para fazer a vontade do Pai. E é claro, através da sua fala, nós percebemos que nós também somos convidados, assim como Cristo, que é para nós protótipo daquilo que nós devemos ser. Nós devemos também seguir a vontade de Deus. A nos esforçar a buscar todos os dias em nossas orações, nas nossas participações na igreja, buscar fazer aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. A vontade de Cristo é que todos nós nos tornemos participantes da sua salvação. A vontade de Cristo é que estejamos sempre junto dEle. Mas nós também precisamos ter essa vontade, para que o desejo de Deus possa se completar no nosso desejo. e para que nós possamos fazer com que o nosso querer seja sempre o querer de Deus. E agradecendo a todos que nos assistem, a vocês de modo especial aí em suas casas e pela internet, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.